E você ainda tem que conciliar isso com as suas apostas, né? Ou você deixou um pouco de apostar no Campeonato Irlandês e Escociência? Ah, assim, eu deixei um pouco de lado porque fica complicado, meu. Primeiro por causa do tempo e segundo que às vezes, tipo assim, meu, sei lá, vai, às vezes eu não consigo analisar nada no meu horário de trabalho, por exemplo. Aí na hora que dá a hora de ir embora, quer dizer, desligo o computador, que eu trabalho de casa, né? Aí eu não quero ficar vendo mais nada, velho, sabe? Eu falo, não, chega, velho, muito futebol. Fico o dia inteiro assistindo um programa de TV de esporte, sabe? Então, eu tento dar uma desligada, nem sempre dá, mas sempre que eu consigo ver algum valor em alguma coisa, eu faço mais apostas assim. Massa. E você é um cara que domina o preço, né? A precificação ali no futebol brasileiro, nesses mercados especiais, já nas suas apostas também. O que você poderia passar para o pessoal que está acompanhando esse bate-papo sobre como precificar melhor? Como chegar a um preço justo e poder ser mais acertivo nisso? Ah, então, uma coisa que eu costumo dizer, assim, que foi uma coisa que eu aprendi nesse tempo que eu estou atuando, assim, na indústria, assim, é que é a parte da informação, cara. É muito importante. Informação é tudo. Você sai na frente. Então, se você for um cara bem informado, se tem contatos, assim, que você consegue ter uma informação antecipada, isso é a melhor coisa que tem, cara. Você sabe, por exemplo, que um time vai jogar só com o... vai poupar, vai poupar para Libertadores. No Brasil tem muito isso, né? Então, se você tiver essa leitura de saber, né? Por exemplo, eu sou palmeirense. Então, assim, lógico que, às vezes, você dá uma errada, mas eu costumo saber quando o palmeirense vai poupar ou não. Entendeu? Então, tipo assim, normalmente eu acerto. Fala, meu, assim, ah, vai ter jogo lá, tá, 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 vai ter coisa. Entendeu? Você vai pegando prática, é repetição, né? Vai pegando. Vai pegando. Então, eu gosto muito da informação partir dali, né? E é aquela coisa que, assim, parece que é meio clichê, não é assim, meu, power ranking, né? CCT, saber montar um legalzinho e tudo mais, né? E matemática básica, né? Saber o que que tá o valor ou não, né? E a estatística? Porque tem, dentro da escola que o Eric trabalha, aí você foi, é um aluno dele, ele trabalha muito com estatística, né? Sim, sim. E aí, tem alguns sites mais completos que você absorve a informação ou utiliza disso? Ah, não, é. Isso aí faz, com certeza, você usa, né? Não tem como. Você tem que ter um banco de dados pra você, igual aquela coisa, analista de probabilidades. Você vai ter que analisar aqueles dados, entendeu? E aí, você vai tentar o quê? Achar tendências, né? Pra poder se basear em alguma coisa. Não tem como. você não... Assim, a estatística é a base de tudo, né? Vai ter aquela parte objetiva, e aí depois você vai ter aquela parte subjetiva, que é o quê? Pô, uma motivação do time, um desfalque importante, um jogador chave, né? Então, por exemplo, uma coisa que eu perdi, que eu levava muito em consideração, e hoje eu não levo muito mais em consideração, não quer dizer que eu não levo, mas tem um peso menor, que é o must win. É uma coisa que eu aprendi que pra mim serve muita coisa, entendeu? Por exemplo, você vai ver no final dos campeonatos, principalmente na Europa, você vai ver lá um time, sei lá, na penúltima rodada da La Liga, um time da zona de rebaixamento bem favorito contra o lado de cima. Ah, porque precisa ganhar pra não cair. Pô, mas desde o começo você tem que precisar não ganhar, E o negócio dá uma desgringolada, assim, no final. Todo ano tem isso daí. É inacreditável. Mas, então, são esses pequenos detalhes, entendeu? E aquela coisa, gestão de banca, aquela coisa básica, todo mundo fala disso, deixa eu ver uma olhada, né? É, a gestão de banca mesmo, qual foi a que deu certo pra você, que você gosta de utilizar e acha mais válido? Porque, assim, existem pessoas trabalhando de formas diferentes, uma preferência fixa, outra variável, alguns dividem a banca, talvez até de acordo com o volume de apostas que faz, né? Mais unidades, menos unidades, como é que é isso pra você? Então, já tem, já tem de tudo, né? Porque você, você faz variável, faz fixa e tudo mais, tal, tal, tal. Mas, o que, pra mim, se encaixou melhor foi fixa e eu faço, divido por 80, 80 unidades. Esse é, pra mim, o ideal, assim, até pelo volume que, assim, já foi, meu volume já foi bem maior comparado a hoje, né? Mas, pra mim, é o que dá melhor, assim, né? Mas, tem, eu costumo dizer também assim, né? Que, uma das coisas, uma das coisas também que eu aprendi, assim, não tem o certo e o errado, cara, entendeu? Às vezes, pô, tem cara que é muito bom e em escanteio, eu vou falar que ele tá errado. Eu não sou bom, mas tem cara que é bom, pô. Então, assim, tem cara que faz gestão de banca, critério de Kelly, por exemplo. Muita gente faz isso. E, e é isso, cara, o cara é lucrativo, o cara se dá bem com isso, entendeu? Mas, assim, essa parte de isso tem que variar, às vezes, tipo, meio que, fuçava a minha cabeça, sabe? Porque, às vezes, tipo assim, quando você colocava um pouco mais, aí você tomava o red, mexia muito, mexia mais do que se eu pegasse o, entende? Eu ficava, tipo assim, eu ficava mais puto quando dava red com uma steak maior do que feliz quando dava um green com uma steak maior, entendeu? Então, é, pra mim não funcionou. Eu não tava, não tava preparado pra, quando eu fiz isso daí, pra lidar com aquela perda ali, entendeu? Hoje eu não sei se, porque faz sentido que eu não faço, não variar. Mas, eu gosto da fixa. Tá lá. Tchau. 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 Tchau.